Murilá Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Terror de São Paulo não tem jeito Fiz uma canção pra você Pra não se arrepender Do que eu fiz com a gente Só que eu parei pra perceber Quem não vale é você Então vai se fud... Agora mesmo que eu vou pra noitada Vou encher a cara Aqui é o meu lugar A meta hoje é não lembrar de nada Pode chamar a NASA Pra vir me estudar Não para, não para, não para, não para, não para, não Fiz uma canção pra você Pra não se arrepender Do que eu fiz com a gente Só que eu parei pra perceber Quem não vale é você Então vai se fudar Agora mesmo que eu vou pra noitada Vou encher a cara Aqui é o meu lugar A meta hoje é não lembrar de nada Pode chamar a NASA Pra vir me estudar Não para, não para, não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não Não para, 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 não Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não Transcrição e Legendas Pedro Negri